Tudo azul, já estive azul e branco. Sempre iniciamos cedo os trabalhos. Espero que tudo dê certo no final, se Deus quiser. Vamos à luta. Fechou. Fechou. Fica aqui imaginando, mas prova pode cair nessa farsa de amor. Parabéns, amor, não sei que me fez entender que minha paixão é você. Música Pra fugir dos seus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessas, já tentei todas as razas, peço a Deus pra me ajudar. O remédio que eu quero que consiga dar o jeito que eu quero e você cantar. Música É Pagode! Fale! Jorge! Messe! 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 Esse é o mais novo xixi que está fazendo parte do grupo, o mais novo juvenil. O Luan deixou o posto de xixi agora pra ele. Agora que... Quantos anos você tem, filho? Vinte! É um mentirão! Cheio de cabelo branco, cara! Vinte anos, né? Criança! Cheio de cabelo branco! Vinte anos, né? Eu te pedi bênção já, pô! Que sacanagem! Que sacanagem! É a mancha que matou então! Que sacanagem! Que sacanagem! Vamos! Que sacanagem! Vamos! Vamos colocar essa qualidade em campo. Vamos acreditar naquilo que a gente pode fazer. Então vamos fazer um bom jogo. Vamos entrar com personalidade. Vamos jogar com alegria. Um ajudando o outro. Outro ajudando um acreditando, errou, tenta de novo. É assim que nós vamos levar esse resultado. Um por dois! Um por dois! Um por dois! Aparmaço! 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 Criar! Aparmaço! Aparmaço! Não é só! Aparmaço! 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 Eu falei com ela, não foi muito! Aplausos 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 Tamo lá em cima, tamo pontuando, só que a diferença das vitórias. Tem muita gente atrás, perto da gente na número de pontos, então a gente tem que pontuar ao máximo pra se distanciar. E no final do ano ficar mais tranquilo esse acesso. Mas é o que eu friso novamente, que a equipe jogou, a equipe criou, acredito que fomos superiores a eles, Eles colocaram uma proposta de jogo no contra-ataque, a gente conseguiu na maioria dos lances inibir o contra-ataque deles Mas faltou o gol, acho que a equipe está no caminho Como eu falei das outras vezes, iria me preocupar mais se a gente não estivesse criando Se a gente não estivesse com volume de jogo, se a gente não estivesse tomando muitos gols, coisa que não está acontecendo Então acredito que em algum momento a bola vai começar a entrar O campeonato é isso aí, a dificuldade do começo ao fim e a gente não vai parar de lutar Gostou desse vídeo? Então curte aqui e não deixa de se inscrever na TV Havaí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho